Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Uma História Natural da Curiosidade do Alberto Mangel Pra quem não conhece, o Alberto Mangel é um dos grandes intelectuais da nossa época Então assim, ele é argentino, foi durante muitos anos o diretor da Biblioteca Nacional da Argentina Ele saiu desse cargo em meados desse ano Mas ele é também escritor, ele é ensaísta, ele é romancista Editor, tradutor, ele foi também secretário de leitura do Borges na juventude Então quando o Borges começa a perder a visão, ele precisa que pessoas leiam para ele Então o Alberto Mangel foi uma dessas pessoas Ele é filho de embaixador, ele viveu em diversos países diferentes Então assim, tudo isso contribuiu pro enriquecimento cultural pessoal dele E também da sua curiosidade Esse livro aqui é um misto de história da curiosidade com relatos pessoais dele Então a cada capítulo ele sempre começa com uma historinha pessoal Isso aproxima bastante o leitor dessa obra E esse livro é composto então por 17 capítulos e cada capítulo desses traz uma pergunta, né? Uma questão a ser desenvolvida então em cada um desses capítulos E essas perguntas elas vão partir dessa história pessoal dele Então é a partir desses preâmbulos pessoais que ele coloca a cada capítulo Que surgem essas questões Ele vai, né? Então contextualizar essas questões pra gente E ele vai lançar a mão também da estrutura da Divina Comédia Pra guiar a gente por essa história da curiosidade Então assim, a começar pela capa do livro, né? A gente tem aqui uma pintura que mostra então o Dante Caminhando em direção aos portões do inferno Então o que será que ele vai encontrar por lá? A história da curiosidade do Alberto Mangel começa por aqui também Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo Um link bastante interessante que eu espero realmente que vocês vejam Para uma entrevista que o Alberto Mangel deu então Quando do lançamento desse livro em Portugal Naquele vídeo o entrevistador pergunta então pro Alberto Mangel O motivo, né? Então por que ele escolheu a Divina Comédia Pra permear toda a história da curiosidade aqui nesse livro E de certa forma também nortear as respostas pra essas 17 perguntas que ele coloca aqui Só pra vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui algumas dessas perguntas Então ele começa ali por o que é curiosidade Depois o que queremos saber Como raciocinamos Como podemos ver o que pensamos E assim por diante Então por que ele fez essa escolha, né? Da Divina Comédia E aí o entrevistador até se pergunta, né? Será que é porque na Divina Comédia a gente acaba encontrando todas as respostas Pra essas 17 perguntas? E o Alberto Mangel vai responder que na verdade A Divina Comédia não responde exatamente a essas 17 perguntas Mas ela apresenta uma versão melhor pra essas perguntas Então ele vai dizer que um dos grandes papéis que a literatura tem na vida dele É que na literatura ele encontra então palavras melhores para expressar as perguntas que ele mesmo se faz Então ele escolhe a Divina Comédia pra expressar melhor essas perguntas que ele elabora aqui nesse livro E lógico, também a gente tem essa jornada do Dante Ajudando a encontrar também as respostas pra essas mesmas perguntas E aí ele vai dizer também que ele poderia ter escolhido alguns outros livros, né? Ao invés da Divina Comédia Ele poderia ter escolhido o Rei Lear Ele poderia ter usado também Alice no País das Maravilhas Ou até mesmo os ensaios de Montaigne E Don Quixote também Já ia me esquecendo do Don Quixote Aliás, ele vai mencionar esses quatro livros Esses quatro livros vão aparecer de alguma forma aqui nesse livro também Mas a grande questão da Divina Comédia é que ele é um livro que não se esgota É um livro que a cada leitura, a cada releitura atenta, né? Pode trazer novos aspectos para o leitor E ele é provavelmente, se não o livro mais completo Um dos livros mais completos da história da humanidade Então veja bem Na Divina Comédia você vai encontrar, por exemplo Psicologia, arte, poesia, música, medicina Fauna, flora, filosofia, política Enfim, tá tudo naquele livro Basta o leitor ter a curiosidade de lê-lo, né? Só lembrando que a história começa bem assim como a capa desse livro E ir, então, acompanhando Dante em toda a sua trajetória Então aqui nesse livro ele vai elaborando a questão de que A curiosidade do homem trouxe a gente até o nosso momento presente Todas as grandes descobertas da humanidade Enfim, tudo isso foi feito por conta da curiosidade Então ele vai também lembrar aqui alguns mitos Como o de Eva, né? Que vai ali provar a fruta proibida, né? Da árvore da sabedoria por pura curiosidade Então toda a história, né? Do cristianismo praticamente parte da curiosidade E na mitologia grega a gente tem também a história da Pandora, né? Que por pura curiosidade acaba abrindo aquela caixa Que contém todos os males do mundo Quando ela abre a caixa todos os males saem pulando E ela consegue fechar a caixa somente quando a esperança ainda tá lá dentro Então esses são apenas alguns exemplos Como dentro do mito de criação do mundo, né? De diversas religiões e mitologias e etc A curiosidade também tem um papel primordial Ele conta aqui nesse livro também pra gente Sobre o satélite que foi enviado à Marte, né? Pra explorar ali o planeta E qual seria o nome desse satélite? Curiosity Então esse livro aqui acaba sendo muito interessante Mesmo porque todos nós somos curiosos, não é mesmo? E ele vai então guiando a gente com a ajuda de Dante Por essa história da curiosidade E gente, é um capítulo mais interessante do que o outro Dá vontade de anotar absolutamente tudo, né? Não é à toa que eu fiz aqui trocentas anotações E como esse aqui acaba sendo até um livro pequeno, né? Pra comportar toda a história da curiosidade Ele tem cerca de 400 páginas Esse é aquele tipo de livro Que a cada tópico apresentado pelo manga Eu dá vontade da gente parar tudo e pesquisar mais a respeito Então resumindo, esse aqui é um livro maravilhoso Esses preâmbulos que ele coloca também Com histórias pessoais Vamos dizer a verdade, são muito legais Ele vai contar aqui algumas histórias, por exemplo Sobre como ele lê pra cachorrinha dele, a Lucy E como ela fica prestando atenção quando ele está lendo pra ela E é claro que ele já leu a Divina Comédia pra Lucy também E ele conta aqui pra gente também a experiência dele com um AVC Então ali na década de 90, se eu não me engano Não, depois de 2000, 2013 Ele teve um AVC, ele vai dizer o seguinte, ó Para provar a mim mesmo que não tinha perdido a capacidade de me lembrar de palavras Somente a de expressá-las em voz alta Comecei a recitar de cabeça fragmentos de literatura que conhecia de cor Olha só A fluência foi tranquila Poemas de São João da Cruz e de Edgar Allan Poe Trechos de Dante e Vitor Hugo Versos burlescos de Arturo Capdevilla e Gustave Schwab Ecoavam claramente na escuridão de meu quarto de hospital A capacidade de ler nunca me faltou E algumas horas depois descobri que era novamente capaz de escrever No entanto, quando tentava falar com as enfermeiras, a gagueira persistia Após quatro ou cinco semanas de uma fala hesitante, a gagueira gradualmente desapareceu Aí veja bem A experiência, conquanto aterradora, fez-me refletir sobre a relação entre pensamento e linguagem Se o pensamento, como acredito, forma-se em nossa mente por meio de palavras, depois na primeira fração de segundo, quando o pensamento é disparado, as palavras que instantaneamente se agregam em volta dele não são claramente distinguíveis aos olhos da mente Elas constituem um pensamento ainda apenas potencialmente Esse agregado verbal permite a mente perceber a presença de uma forma debaixo d'água, mas não em todos os seus detalhes Levada a emergir sob a ação da linguagem de seu falante E cada linguagem produz pensamentos específicos que só imperfeitamente podem ser traduzidos por outra linguagem A mente seleciona as palavras mais adequadas naquela linguagem específica que permitam ao pensamento tornar-se inteligível Como se as palavras fossem pedaços de metal agrupando-se em torno do ímã do pensamento Então assim, na sequência ele vai contar que quando alguém perguntava alguma coisa pra ele Então, por exemplo, a enfermeira perguntava Ah, o senhor está sentindo alguma coisa? Aí, na hora de responder, ele conseguia responder assim Sinto dor Aí depois ele dava uma pausa e dizia Não Então ele vai dizer, olha só Aparentemente, em minha mente, o estágio da afirmação precede o da negação Olha só que interessante Então assim, ele vai dizer que essa individualidade que ele percebeu em si mesmo Só por conta desse AVC Fez com que ele entendesse como funciona o estilo literário de alguém Isso está na página 154 Talvez, eu disse a mim mesmo depois É assim que funciona o estilo literário de alguém Encontrando seletivamente a correnteza adequada Não devido a qualquer bloqueio da expressão verbal E sim, é um senso estético particular Que opta por não tomar o caminho principal do lugar comum O gato está sobre o capacho E sim, um canal secundário pessoal O gato cochila sobre o capacho E a partir dessa reflexão pessoal Ele vai responder então ao capítulo 6, por exemplo, né O que é linguagem Cada capítulo começa também com uma xilogravura da Divina Comédia Então ele vai mostrando pra gente como a linguagem aparece ali Como a linguagem é apresentada na Divina Comédia E ele vai linkando essas ideias com diversos outros livros Formas de expressões, etc Gente, eu diria que esse aqui também é um livro inesgotável Provavelmente esse aqui vai ser aquele tipo de livro Que de vez em quando eu vou reler E vou encontrar algumas coisas ali Que passaram batido nas minhas leituras anteriores Baita livro Deixo aqui a dica pra vocês E vejo vocês nos próximos vídeos do canal Um beijo grande e até mais E vejo vocês